Vou mostrar, então, o que vocês vão fazer. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser baixar esse áudio. Então, eu vou clicar aqui nesse link do Drive que está no chat. E eu vou aqui, ó, fazer o download do áudio. Beleza. A segunda coisa que a gente vai fazer vai ser abrir uma guia e entrar no e-vídeo pessoal, né, do Colégio Santo Ivo de vocês, tá? O Tomás está usando o e-vídeo pago do colégio, mas eu quero que vocês usem o de vocês mesmos, tá? Agora a minha internet está ruim. Beleza, vocês vão entrar no e-vídeo. O nome de vocês, Colégio Santo Ivo. E vão criar um novo vídeo. Start. Não, não. A gente vai escolher vídeo. Se não, vai dar ruim. É para criar um novo vídeo, tá? A gente vai fazer um áudio, mas é para clicar ali naquele vídeo. Se não, vai dar errado. E eu vou logo de cara importar o áudio que eu baixei. Eu clico ali na nuvenzinha, né, em importar. Aqui, ó, no canto esquerdo superior. E já venho aqui, Bronze to Select. E eu vou achar o download que eu fiz do áudio. Renascimento.org. Abri ele. E ele já está carregado aqui no meu, né? Logo de cara, a gente também já pode vir aqui. Embaixo, na esquerda, clicar nesse botãozinho de mais. E criar uma track, né? Uma timeline de áudio. Que a gente vai precisar de duas. Pronto, eu tenho duas timelines de áudio. Esquece a de vídeo. A gente vai usar só essas duas. E eu vou colocar do Renascimento esse áudio aqui, ó. Essa primeira. E aí que vai começar a treta. Eu vou até usar o zoom aqui, ó. Nesse canto direito e inferior. Pra enxergar melhor esses desenhos de som. Então, ó. Oi. Meu nome é bom. Eu vou deixar bem alto aqui no áudio. Eu vou deixar em 500 o volume, tá? Tocato. E eu vou falar um pouquinho sobre o período do Renascimento. Bem, aqui eu já tô vendo que tem alguns hiatos, tá vendo? Essas linhas que estão sem desenho. Eu já posso vir aqui e cortá-las. Um pouquinho antes, tá? Não vai cortar em cima. Senão você corta a minha fala. Então, eu venho aqui, por exemplo. Eu uso tesourinha. E eu corto aqui. Corto aqui. Corto aqui. Corto aqui. Corto aqui. Corto aqui. E eu vou deixar o comecinho. E eu já posso, ó. Ir colocando pra cima. Opa. E eu já posso, ó. Ir deletando. Eu clico nessa do meio e... Backspace. Deleta. 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 Vou fazer mais um pouquinho, tá? Deletei. Aqui tem um desenhozinho. Vocês estão enxergando aqui, ó. Vamos ver o que que é. É minha respiração. Então, eu posso cortar. Cortei e deletei todos. E aí, eu não posso deixar esses espaços em branco. Então, eu vou juntar. Eu vou arrastar. Arrastei. 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 Eu vou fazer isso com o áudio inteiro. Vamos ver como é que vai ficar. Oi. Meu bocato. E eu vou falar um pouquinho sobre o período do renascimento. O renascimento... É. Esse... Ó. Vou cortar também. Ó, gente. Como fica limpo o áudio. Como eu fico com uma fala muito mais eloquente. Mais clara. Oi. Meu bocato. E eu vou falar um pouquinho sobre o período do renascimento. O renascimento, ele surgiu na Itália. Todo mundo entendeu? Surgiu na Itália, né? Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Então, primeiro vocês vão fazer isso no áudio inteiro. Tá? Vocês têm que ir ouvindo e ir cortando. Tá? Terminou de fazer isso? Vocês podem... Entrar no YouTube. Escolher uma trilha sonora que não vá atrapalhar a fala e que combine com o tema. Eu vou colocar aqui uma música clássica. Eu vou colocar... Mozart. Porque eu gosto. E eu não vou baixar um vídeo de 3 horas. Eu vou baixar um vídeo de 3 minutos, por exemplo. Lacrimosa. Eu venho aqui em cima. Escrevo... P de pato. P de pato, né? Duas letras P. Depois do E do YouTube. Então, ó. PP. Nossa, minha internet tá horrível hoje, galera. MP3. Download. Download. Fecha a propaganda. Carregou. Volto no vídeo. Importar, né? A nuvenzinha de trazer o arquivo que tá na minha pasta de downloads. Mozart. Essa talvez demore pra carregar. Deixa eu ver. Tá carregando. Pronto. Vou colocar aqui embaixo. E eu vou baixar o áudio 2, né? Onde tiver a trilha sonora por trás da minha fala. Eu vou baixar lá pra... Entre 10% e 15%. Tá? Tá? Pra ela ficar assim, ó. Oi, meu é Bocato. E eu vou falar um pouquinho sobre o período do Renascimento. O Renascimento, ele surgiu na Itália. Eu não tô ouvindo a lacrimosa. Algo deu errado. Antes de... A aráia já é baixinha. Então, eu vou deixar um pouquinho mais alto. Deixa eu ir na Itália, né? Durante o século... A 14. E se caracterizava... Puxa. Beleza. E eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. Pra não deixar a trilha sonora ficar maior do que o áudio, tá? Então eu venho aqui no finalzinho e corto ela. Ó, eu venho aqui no finalzinho, nela, né? E corto, ó. E eu deleto o finalzinho. Pessoal, vocês vão editar o meu áudio. Vão colocar uma introdução. Uma trilha sonora durante a minha fala. E vão finalizar... Com um fade out. Que é o quê? Você criar um ponto de volume, ó. Eu simplesmente venho nessa linha azul e... Eu clico um pouco antes de terminar o meu áudio. E eu deixo ela diminuir pro final. Pra ela dar um fade na música, ó. Muito tempo com a modernidade. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão clicar em Finish. Vão dar o nome, né? O nome de vocês. Nome série. E vão escolher aqui, ó. Audio Only. Apenas áudio. E vão exportar. Vocês podem dar uma brincada, tá, gente? Com a minha voz. Se quiserem zoar um pouquinho, pode zoar, tá? E aí vocês vão baixar esse áudio que vocês fizeram. Tá? Clicando aqui nesse link. E depois, com os dois dedos, o botão direito aqui no meio mesmo, ó. Por que salvar vídeo, como? Ô, Boca. Oi. É... Pergunte-se, por exemplo. Não precisa ter vinheta. É só um chita live. É. Eu gostaria de uma vinheta, sim. Olha aqui, ó. Eu baixei como MP3. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou lá no speaker. Não esqueçam dessa parte, tá? Eu vou entrar na minha conta do speaker. Eu vou vir em dashboard aqui. E eu vou fazer o upload de um novo episódio. Eu não vou criar um podcast. Eu vou já fazer um upload apenas. Eu vou escolher qualquer podcast que eu tenho, já. E aqui eu vou arrastar o que eu fiz. Nome e série aqui. Upload. Escrevam alguma coisa, tá? Descrevam uma descrição só pra gente saber o que que é. E publicar agora. Pronto. Depois de publicado, eu vou vir aqui, ó. Nessa página. Nesse símbolo de compartilhamento. Eu vou copiar o link. E aí eu vou na tarefa, speakers podcast. Nessa tarefa mesmo, tá? Eu vou usar outra aqui só pra mostrar como é que faz isso. Na tarefa do podcast mesmo. Eu vou clicar em adicionar ou criar. Link. E eu vou colar o link. E pronto. Acabei. Aí eu posso entregar de novo. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer a vinheta se a gente não tem ação hoje? Hoje a gente faz a vinheta. Tchau.